Novinho, você tá taradão Então vem, tô cheia de tesão Sei que você tá aí, galutão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Soca, me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota De lado de cima pra baixo, tô sem tesão Toma, toma, buta dão Toma, 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 toma Toca bu, soca bu, soca bu, você tá nela Então minha saca, me daca, me daca, me daca, me baca de lado Então minha saca me batou de lado Xerequinha Toca a buceta dela Xerequinha Toca a buceta dela Xerequinha Toca a buceta dela Xerequinha Putaria a bater de montão Xerequinha Putaria a bater de montão Xerequinha Ovinho, você tá taradão Então vem to cheia de tesão Sei que você tá aí galudão Putaria a bater de montão Putaria a bater de montão Então minha saca me bota de lado De cima pra baixo, tô cheio de tesão Então minha saca me bota de lado Bota de lado, bota de lado, bota de lado Toca a buceta dela De cima pra baixo, tô cheio de tesão Então minha saca me bota de lado De cima pra baixo, tô cheio de tesão Toca a buceta dela 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 Então minha saca me bota de lado, então minha saca me bota de lado Toca a buceta dela Putaria a bater de montão Putaria a bater de montão Ah, trabalho líder é o Kim Koresh, mano